A grande ideia, os idealizadores do Meca World Vale Tudo, colocar aquela rede ali. É, evita a fuga do atleta. Muito pesado o Clayton, encurralando aí o Matos, fica com... É muito difícil dele conseguir sair aí devido a seu menor peso, ainda mais encurralado. Eu estou amortando agora o Clayton, não conseguiu, acabou ficando ali na minha guarda. Põe a guarda, Matos, põe a guarda aí. Pura o joelho dele para trás. Pura o joelho dele para trás. Acabou, hein? Acabou, bateu ali, não deu para ver direito o que foi, mas o Matos... É, ele estrangulou ali no Katagatame, ele estava com o braço esquerdo do Matos, atravessado ali pela frente do rosto. E foi ali, apertou e conseguiu sufocá-lo, estrangulá-lo. Não teve como ali, estaria com o Katagatame. De dentro da... Ali da meia guarda mesmo, ele conseguiu aplicar. Uma luta mais fácil até agora, hein? Clayton Mangueira conseguindo a vitória com muita tranquilidade. Vamos ter agora o anúncio oficial da vitória do Clayton Mangueira. Foi a antepenúltima luta do Meca World do Vale Tudo. Gostaria de chamar para a entrega do troféu o percursor do jiu-jitsu no estado do Paraná, professor Gurgel. O vencedor, finalizando aos dois minutos do primeiro assalto do Rio de Janeiro, Clayton Mangueira. Com dois minutos apenas, vitória do Clayton Mangueira finalizando o Matos. Portanto, um carioca vencendo um paranaense nesse Meca World do Vale Tudo. Você está vendo o momento aí do primeiro golpe, né? O momento é que já derrubou o Matos, ele já caiu por cima do seu aniversário, o Clayton Mangueira, e dali o Matos não saiu mais. Bela atuação, você acabou de voltar da Rússia, menos de uma semana já está aqui lutando de novo, o fuso horário não te abalou? Nada de fuso horário, eu vim disposto a lutar, infelizmente na Rússia eu lutei machucado, não poderia nem estar aqui hoje, mas eu fiz tudo pela minha equipe, que eu já provei para todo mundo que eu amo a Academia Budokan, e vou dar tudo de mim sempre pela Budokan, pelo meu mestre aqui também, João, aqui, ó. Quero agradecer, se não fosse ele, me deu sempre força, quer dizer, eu não consegui vencer na Rússia, mas não se abatemos, ele me deu uma força, esse cara aqui é 10, meu amor. João, qual foi a bronca?